A Fórmula 1 chegou a 300 km por hora e a Band tem a equipe certa para acompanhar. Reginaldo Leme, a enciclopédia do automobilismo. Sérgio Maurício, a voz da Fórmula 1. Mariana Becker, a visão dos bastidores. Felipe Giafone e Max Wilson, especialistas em velocidade. Próximo sábado, meio-dia, tem treino de classificação. E próximo domingo, 11h30, tem grande prêmio do Bahrein. Próximo sábado, meio-dia, tem grande prêmio do Bahrein.